Custo de vida, inflação e crise energética. O clima econômico preocupante dominou a segunda jornada da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Europeia em Bruxelas. A presidente da Comissão Europeia disse que é preciso preparar a Europa para problemas com o fornecimento de gás russo e lembrou que Bruxelas apresenta em julho um plano de emergência para reduzir a procura de energia. Isto começa por estarmos devidamente preparados para lidar com futuras possíveis disrupções nas entregas de gás russo à Europa e estamos a trabalhar arduamente nesta questão. Revimos todos os planos nacionais de emergência para garantir que todos estão prontos para futuros cortes e estamos a trabalhar num plano europeu de redução da procura com a indústria, mas também com os 27 Estados-membros. Até o momento, 12 Estados-membros foram total ou parcialmente privados do gás russo. Os líderes dos 27 acreditam que o presidente Vladimir Putin pode piorar as coisas. Dada a questão energética e a decisão clara de Vladimir Putin de agravar potencialmente para o inverno a crise ao cortar o fornecimento de gás à Alemanha e a outros Estados-membros, tanto vemos o inverno pleno de desafios em termos de energia, que será acompanhado de problemas de fome e escassez de alimentos. Mesmo que todos concordem com o diagnóstico, não há tanto consenso sobre a resposta a adotar. Alguns países, como a Itália, defendem um limite ao preço do gás natural, mas a ideia esbarra com quem quer evitar qualquer tipo de intervenção nos mercados. E o debate alargado não voltará a estar em cima da mesa até depois do verão. Talvez tarde demais.